Olá pessoas maravilhosas! Gente, eu tenho percebido que vocês estão tendo muita dúvida quanto ao nosso substrato que a gente usa aqui nas nossas plantinhas. E no vídeo de hoje eu resolvi mostrar para vocês como a gente prepara o nosso substrato. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o que a gente usa. A gente usa esse substrato aqui para hortaliças. Pode ser qualquer substrato para hortaliças, não tem uma marca específica. A gente usa a munha de carvão, que nada mais é do que o carvão bem trituradinho, tá pessoal? Não pode ser carvão reutilizado não, tá? E também a gente usa a areia de construção ou areia de riacho, desde que seja uma areia limpinha e que os animais não utilizem dela, tá bom? Aí pessoal, tem duas formas que a gente prepara esse substrato. A primeira forma, a gente mistura esse substrato com essa areia e aí a gente cobre o fundo do vaso com o carvão. Vocês podem estar cobrindo assim, até mais ou menos a metade aqui do vasinho. E aí depois vocês só colocam o preparo do substrato para hortaliça com a areia plantando a sua plantinha. Isso aqui vai fazer um filtro, não vai deixar empoçar a água. Assim vocês vão evitar a podridão em períodos chuvosos. Outra maneira que a gente também prepara, e esse aqui é o ideal para rosas do deserto, igual vocês podem ver aqui, que até está aqui, é todos os três componentes misturados juntos. O substrato para hortaliça, a areia e a munha de carvão. E aí ele vai ficar assim, ó. Deixa eu olhar aqui para vocês verem, ó. Ficam bem soltinhos e é ótimo para a rosa do deserto. E o carvão, pessoal, ele vai agir aqui como um filtro. E assim a água não vai impostar. No período chuvoso ela vai entrar e vai escoar. E esse é o nosso substrato. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem. Beijinho e até a próxima dica. Tchau, tchau. Obrigado.